De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir quem faz parte da nossa torcida nesta quarta-feira, começando com o vascaíno aí, ó, com os vascaínos, né? Carlos e André de João Pessoa, Paraíba. Elton, lá de Manaus, Amazonas. Iago, Iago é de Goiânia, corintiano. Joel de Alagoa Grande, Paraíba. Jorge, lá de Maceió, Alagoas. Jorge e o Vasco Júnior, lá de Campinas, São Paulo. Júnior e Dani, de Belém do Pará. Olha o Marcinho, lá de São Luís, no Maranhão. Michele, a Michele é de João Pessoa, Paraíba. Isso aí pra você que deseja aparecer aqui no nosso programa, é muito fácil. Basta mandar a sua foto com o seu nome, o nome da sua cidade.